Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu sei onde é essa área Vamos lá, então Então, como eu ia dizendo É uma missão gigante, sacou? Daria, sei lá, uma hora, talvez mais de uma hora Então, não é o meu foco trazer aqui Esse tipo de missão gigante Então, eu prefiro desmembrar, trazer pequenas partes Cada vídeo fica em torno de 10, 15 minutos Eu acho que fica mais interessante, fica menos cansativo Eu particularmente não gosto de assistir vídeos enormes Sei lá, de uma hora, acho cansativo Gameplay, sabe, esse tipo de coisa Então, né Vamos ver aí Se eu não me engano, é aqui É, acho que sim Agora, pra Atravessar essa rodovia aqui Vai, irmão Corre, negão Isso, é aqui mesmo A Miranda deve estar Mais ou menos ali Cadê? Ali Pera aí Diz aí, mina O que é que tu quer comigo, cara? Se meteu em confusão? Nós estamos criando confusão pra igreja A gente e quem? Dedsec Eu sabia Vixe, mano Os amigos meus e o Eldorado jogaram o pessoal do Dedsec na cadeia Gosto de uma boa luta E você também Como é? Eu me lembro que antigamente Você combatia a Nildão Mas tá Eu entendo O que é que aconteceu com você, Miranda? Não, menina, não Não me venha com esse papo de você se vendeu Aqueles putos Sacaram com vidas todo santo dia Eles divulgaram vídeos das minhas cirurgias Mas o ponto é Eu não dou a mínima Não tenho nada pra esconder Mas você tá certo Sou vereadora agora Estou de mãos atadas Por isso me pediu pra vir aqui Você precisa de mim E você precisa de mim E tem mais Eu termino o que começo Primeira coisa A Nildão não é nenhuma igreja Eles são uma organização criminosa Puxei os registros das propriedades deles perto da baía E tem uma que simplesmente não bate Ali Está identificado como centro educacional Mas as portas estão trancadas Ninguém responde Tem segurança pra lá e pra cá Isso parece pra você um centro educacional? Não, parece um centro reeducacional Vou ficar por aqui Veja o que descobre Ui, olha só Rolou um clima aí Valeu Miranda Nossa Encontrei Nós achamos que esse é o lugar Mas não sabemos que tipo de lugar é Eles obviamente estão escondendo alguma coisa Então Eu vou ver se eu consigo achar um computador E dar uma olhada Vamos lá Vamos procurar esse negócio aí Um, dois Você escolheu estar aqui Quando decidiu caminhar E o Tão Entreguiu sua espiritualidade Vamos ver aqui Vamos criar uma distração ali E pega esse aqui por trás Vem ficar bonitão Vamos isso aqui Opa, opa, opa Vamos lá pegar esse aqui agora Quietinho, quietinho Toma, vagabunda Opa, tem outro Putz Que susto Vem pra cá não, véi Vem pra cá não Vem aí, otário Vem por aqui mesmo Opa, ali Aparentemente só tem ele Dá uma olhada com o drone aqui Só pra ter certeza É, aparentemente só ele mesmo Opa, já vi outro ali Não consegui ver com o drone Ali Quietinho, quietinho Tem outro lá dentro Ah, caralho, vai ver Essa distração aí agora Veio bem acalhada Ia ser vista Abre aí, porra Não, não, aqui não Agora vai bugar, porra Porra, caralho Nossa, abre a porta Meu irmão Aí Caralho Olha o computador aí Jim Cisca Parece que tava certo Olá, Marcos Esse é o lugar E trouxeram o Jim e Cisca pra cá Se eu libertar o cara Leva ele pra um lugar seguro Com certeza Estarei pronta Ui, tá pronta Relaxa Vou salvar seu macho E vocês poderão ser felizes pra sempre Um, dois Opa, tem outro ali Tranquilão Porra, tá Perfilando o local errado, mano Agora sim Pronto Vamos pegar esse aqui agora Cadê ele? Aqui Pra lá, mano Pra lá Caralho Vai ver o corpo Bora, bora, bora Bora, bora Pronto Quietinho Quietinho Toma Caralho Essa última cacetada É Muito show É a cacetada da misericórdia Não, mano Não, quieto Quieto Vai chamar Porra de ninguém Não, caralho Vamos libertar Vamos libertar esse cara logo E vamos vazar daqui Vocês não podem fazer escuro Eu fiz essa igreja Vocês eram mal Hackei pra Hackei pra Porra Tem uma chave de acesso Eu esqueci de pegar a chave de acesso Agora Vai saber onde caralho Tá isso Aqui tá tudo certo Com a missão Ah, velho Porra Vai cagar Minha missão Isso Não Nesse aqui Não Diabético Diabético Cacete Eu quero Chave de acesso Cadê É isso Que merda, hein Vamos liberar esse otário aqui E finalizar nossa missão Só me deixa sair Jason Meu nome não é Jason E eu não sou da Newdown Eu não devia estar aqui, cara Me deixa sair Anda logo, vai Ok, ok Só me tira logo daqui Miranda, o Jimmy Siska foi na sua direção E você? Eu vou sair sozinho Eu quero que proteja ele Está bem Pronto Agora é só sair daqui Emissão Concluída Vou pegar essa picape aqui Barulhento pra cacete Se a gente tivesse matado Todo mundo aqui Estava fudido Agora Ok Missão cumprida Então é isso Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti